Cê tá doido, Rornetão, mano É, JCK Ah, JCK Isso Aham Nada É, é, é É, é É, é É É, é É Cê tá doido, mano Cê tá doido, mano Rornetão, sonho, mano Oi? Nossa, pra caralho o vídeo, né Eu vou soldar o tempo de escape dela, velho Rodrigo, se não tá, não Nossa, mas essa com 4 e 1, 3 polegadas Meu Deus do céu, cara Fica top, né Fica muito massa Vum, 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 vum Mas essa aí é a sonha também, cara E um de dois se blocou no meu canal, lá Aham Só uma daqui mesmo A gente tem tempo agora também, né, cara Aham 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 Cê tá doido, mano postar o videozão lá no meu canal do CSIS também não, mas vou, com certeza cuidado com a placa ali pra recordar ah, aham porque eu fazia um caminhão também então, olha que está beleza nossa, é até um voa, moleque você está doido sabe, sabe rapaziada começando mais o videozão e chama pra correr, né eu moro na esperança, sabe tem uma casinha na favela e de novo estádio ali na Vila Maria aham caralho, mano você está doido satisfação, valeu Jonas o teu como que é? beleza beleza valeu, até mais você está doido, mano você está doido, mano mano, que Hornet nervosa, velho então eu vou hurtar porque eu estou com meus amigos lá, mano nem conversei com vocês direito aí, salve, salve, rapaziada bom dia, boa tarde não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo, mano estou meio sumidão mas resolvi iniciar o videozão o cara parceiro pra caralho pediu pra eu fazer um vídeo dele chegamos, começamos a conversar ele estava com uma Hornet, né cara porque não sabe meu sonho é ter uma Hornet, né então nossa que nervoso, cara meu Deus do céu um dia quem sabe nós pego uma dessa ainda isso aqui é da hora mesmo, mano como que era o nome dele mesmo? Geraldo Geraldo um salve aí pra você, Geraldo que está assistindo esse vídeo, mano da hora mesmo legal conhecer pessoa assim, mano gente boa e minha moto acompanhou, mano claro não deu tudo a mão mas deu pra tirar um um videozinho massa ali você tá doido já gravei um vídeo andando numa numa Hornet bem parecida com essa gravei quando eu estava lá pra lá, pá andei meu Deus primeira vez que eu ando numa Hornet, mano ó que sensação boa sabe que a gente fica e não eu não estava com muito coragem de acelerar no vídeo que eu gravei quem não sabe vou deixar cardzinho aqui em cima se quiser dar uma acompanhada lá eu andei umas duas quadras porque a moto também não era a minha aí também não não dá pra abusar, né e galera faz dias que eu tava tentando achar alguma coisa pra gravar e não tava achando aí o Geraldo que eu terminei de de gravar o vídeo com ele já chegou e encostou do meu lado daí eu já liguei a câmera também e já já deu aquele rolezinho curto mas valeu a pena, né mano sonho, sonho, mano quando eu tava acelerando minha moto no lado da Hornet cara parecia parecia que eu tava andando junto tipo eu tava andando junto mas parecia que eu tava andando rápido também só que ele não tava acelerando bastante também ele tinha que me acompanhar também se ele desse a mão meu Deus do céu galera eu quero pedir desculpa que eu tô demorando muito pra postar vídeo tô parado com meu canal de novo mas vou tentar voltar vou tentar e eu falo isso direto cara mas é que é foda gente sozinho é foda achar conteúdo daí às vezes não sobra tempo e daí fim de semana a gente quer quer sair mas esses fins de semana eu vou aproveitar pra gravar também olha isso só mano hoje só um matão ainda bem que eu tava com bateria na câmera porque faz dias que eu não usava a GoPro mano e ela tava sem carga eu acho que tá baixou um dois pontinhos mas ainda bem que não acabou né como na maioria dos outros vídeos nossa que saudade que eu tava de gravar meu Deus do céu eu não pego não ligo a câmera do nada assim porque não sei às vezes falta algum parceiro assim gravar alguma coisa junto porque sempre eu passo nas mesmas ruas que eu ando então eu tô vamos dizer enjoado das ruas que eu ando porque a cidade é pequena né mano não tem muita rua pra andar mas 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 tem uma rua legalzinha assim isso aqui não é que nem cidade grande né que já tem mais lugar pra ir e tudo que já tem mais passar por frente da loja do meu amigo João Ricardo que hoje tá fechado fica aqui a Ford 2 ó Renatinho vamos Renatinho ai mano vocês não sabem como eu fico feliz de gravar até quando eu começo eu paro um tempo de gravar já fico um tempo sem gravar parece que que já vai me dando uma uma decaída assim eu já começo de ficar mais pra baixo assim penso putz meu canal quase 10 mil inscritos e eu não tô gravando né mano e eu vejo que eu peco um pouco nisso de não não gravar pra vocês ó o áudio monstro e é da hora cara é da hora demais mandei fazer uma revisão na minha moto galera tava com duas válvulas válvulas presa vocês acreditam não sei nem como ela tava ligando diz o mecânico mais um pouquinho meu cabeçote ó matar ó tá filé galera tá com os seus 53 mil km mas por enquanto tá tá show de bola ó ó galera saí na mesma rua de já hoje falei que não tem muito onde andar mano galera vocês que tem CB300 escreve nos comentários quanto por litro que a moda você está fazendo porque a minha eu tô achando que tá fazendo e eu acho 15 ou 16 ó eu completei o tanque dela eu dei 300 km já na reserva depois eu completei mas deu uns 300 km andado então 18 pelo litro eu não sei eu tenho que fazer a conta bem certa mas eu acho que faz uns tá fazendo uns 15 por aí nessa base ou e depois que eu que eu fiz pastilhamento e e mandei dar uma revisão na parte de cima eu não fiz o teste ainda mas eu calculo que que talvez pode estar fazendo mais agora não sei mas galera esse foi o videozão espero muito de coração que vocês tenham gostado mano quem gostou já sabe deixar logo seu like se inscreve no meu canal e ativa o sininho das notificações pra todo o vídeo que eu postar vocês já vão saber demorou? mano então é isso desculpa demora você tá trazendo o vídeo mas vou tentar focar mais né e eu falo que eu só falo mano mas eu vou tentar decoração mesmo beleza mas então até o próximo vídeo falou você tá doido eu dei dos die que 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma